E aí, um sardinho com vocês. Hoje eu vou mostrar aqui. Chegou a minha placa, Raspberry Pi. Pra quem não sabe, eu tô começando a fazer agora, em que mania tu vai lançar uma linha aí de máquinas arcade com muitos jogos. A gente tá falando mais de 5, 6 mil jogos aí, dessas máquinas retro, dos videogames, né, como Super Nintendo, Mega Driver, Master System, New Geo, etc e tal. Eu já fiz um modelo, eu já vendi ela rapidinho. Quem comprou, adorou ela. Tá aparecendo aí na imagem aí pra vocês verem, mais ou menos o modelinho. Mas vai vir um modelo bem mais sofisticado, bem mais moderno. E eu vou mostrar pra vocês aqui a plaquinha. A Raspberry Pi é um computador portátil, praticamente. Uma coisa muito boa é que nesse modelo já vem com Wi-Fi integrado em Bluetooth, teoricamente. Olha, tá aqui, ela vem muito bem embalada. Teoricamente é uma placa que tem um hardware um pouco mais veloz, mas eu não sei, não coloquei em prática nada, então não tenho como falar pra vocês. Aparentemente ela é bem parecida, fisicamente, com a Raspberry Pi 2, mas essa daqui é a 3, as portas USB. Aqui tem um leitor de mini cartão, tá vendo aí? E eu vou montar ele. Quando a minha máquina nova, o novo modelo arcade comercial, ela estiver pronta, eu vou fazer um vídeo e vou colocar aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Eu vou montar um vídeo sobre ela, como funciona os jogos, o direitinho. E aí vocês fazem uma avaliação pra mim, o que vocês acham do modelo, tá? Também vai ser o Merchan aí que eu vou começar a comercializar ela lá no site. Provavelmente eu vou criar alguma coisa de domínio que tenha a ver com o game. Tá bom? Passei aí só pra mostrar pra vocês que chegou a plaquinha, quando chegar os botões, os comandos. Eu vou fazer o vídeo e vou colocar aqui pra vocês também, beleza? Então um grande abraço pra vocês, dê aquele like aí no vídeo, joinha pra mim, tá bom? Se quiser, comente, eu vou responder pra todo mundo. Falou? Um grande abraço!